Enigma do Oriente Fala pessoal, bem vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma, o canal da coruja. O nosso tema de hoje é recado urgente da espiritualidade para a sua vida, tá bom? Então você vai mentalizar a sua vida e vamos descobrir juntinhos aqui qual é o conselho da espiritualidade para a sua vida nesse exato momento. Quero falar para vocês o seguinte, tem uma promoção aí? A pessoa que for no canal Goetia, presta atenção, o nome do canal é Goetia, uma vida de escolhas. É o canal da minha amiga Keisa Renata. Quem mais colocar comentários lá dizendo que veio do canal Enigma do Oriente vai ganhar 5 respostas, tá bom? Eu vou lá, eu vou conferir. Quem mais colocar lá, entendeu? Eu vim porque o Igor do canal Enigma mandou vir. E seguir o canal dela, eu vou escolher a pessoa que mais colocou comentários lá, tá bom? Goetia, uma vida de escolha. É só escrever no Google que você vai achar o canal dela. Bom, vamos lá. Nossa promoção também é 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom, pessoal? As respostas são dadas através de gravação de áudios ou gravação de vídeos pelo WhatsApp. Fazemos também a consulta completa, é claro, 30 minutos, né? Chamada de vídeo, ou fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Recado urgente da espiritualidade para a sua vida. Opção 1, Dona Maria Padilha. Opção 2, Mãe Emanjá. Opção 3, Amanhoshun. Opção 4, Pai Ogum. Faça a sua escolha, mentaliza a sua vida, mentaliza o momento que você está vivenciando, tá bom? Que toda a espiritualidade dessa mesa possa abrir realmente as portas da prosperidade, do amor e da felicidade para a sua vida. Salve Dona Maria Padilha e toda a sua família. Recado da espiritualidade para quem escolheu a opção 1, Dona Maria Padilha. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like e venha para a nossa família Enigma do Oriente. Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Qual revelação a Maria Padilha quer fazer para os seus caminhos. Vamos ver? Estão gostando do canal? Muita gente participando. Eu sou muito grato a todos vocês. Eu estou em processo de mudança, pessoal. Logo, logo vou começar as lives, tá? Aí realmente vocês vão ver como vai ficar melhor ainda o canal. Revelações urgentes da espiritualidade para a sua vida. Quem traz essa primeira revelação é Dona Maria Padilha. Quem é Dona Maria Padilha, coloque amém nos comentários. O que a Dona Maria Padilha quer te dizer? Vamos ver agora, nesse exato momento. Salve Maria Padilha. Mandar um alô para a Bru, lá do Dom Cigano. Bru e família, aquele beijo, aquele abraço. Selena, um beijo também. Parabéns aí para as crianças aí que fizeram aniversário ontem. Canal Enigma do Oriente. Revelações urgentes da Dona Maria Padilha para você. Bom, a Dona Maria Padilha fala o seguinte, tá? Preste atenção. Para você ter estabilidade na sua vida, você tem que parar de agir com imaturidade. A Dona Maria Padilha já chega puxando a sua orelha. Você tem que realmente passar a fazer as coisas com mais responsabilidade para que você não feche ainda mais os seus caminhos, tá? A Dona Maria Padilha fala aqui que você vai encontrar o seu amor. É questão de tempo. Basta você saber ter paciência, tá? E deixar de imaturidade. Deixar de imaturidade. É a palavra que ela fala. Ela diz o seguinte, a pessoa que você gosta não perdeu o fogo nem a paixão por você. Se você quer reconciliação, você vai ter. Porém, ela pede para você deixar de ser imatura. Saber esperar, tá? Preste atenção. Dona Maria Padilha também manda te dizer o seguinte. Logo, logo, você vai receber um convite de uma oportunidade que realmente vai te trazer felicidade, alegrias. Vai ser a concretização de um sonho que você quer. Então, você já sabe. Você que está buscando um sonho, a Dona Maria Padilha fala que você vai receber um convite que vai trazer a oportunidade desse sonho se materializar. Ela diz também que vem vitórias no seu caminho aí, tá? Após uma conversa. Ou seja, você vai ter algum tipo de conversa que vai realmente trazer algum tipo de vitória pra você. Alguma conquista que você quer muito, você vai conseguir. Mas ela pede pra você tomar uma atitude. Se você tomar a atitude certa, deixar de ser imatura ou imaturo, você vai conseguir seu objetivo. Por que ela diz isso? Porque você é uma pessoa iluminada. Você não tem a consciência da força que você tem. Portanto, se você aprender, entender a sua essência, a sua força, você vai ficar uma pessoa atrativa para o lado amoroso, para o lado financeiro, tá bom? Porque saúde você tem, tá? O seu problema aqui é a sua imaturidade que fecha os seus caminhos. Quando você age sem pensar, ou quando você age com negatividade, entendeu? Tem gente aqui nesse montinho aqui que é muito negativa. Vibra a negatividade. Ah, comigo não acontece. Ah, tá demorando. Ah, você só tá fechando os seus caminhos. E não sou eu que tô dizendo. A Dona Maria Padilha que tá dizendo através dessa energia aqui. Você nasceu pra brilhar, meu amor. Meu amigo, meu amor. Você nasceu pra brilhar. Você nasceu realmente pra fazer a diferença. Só que no momento, você está simplesmente se você tá realmente estagnado. Você está realmente colocando obstáculo no seu caminho. Aqui o obstáculo que está sendo colocado é você mesmo que está colocando, entendeu? Por quê? Por falta de clareza, por indecisão, por imaturidade, você fica estacionado. Aí você não consegue fazer nada. Tem gente aqui que quer reconciliação com uma pessoa. Aí vibra. Ah, mas tá demorando. Ah, mas eu não sei. Ah, talvez. Ah, então não adianta. Sua vida não vai melhorar nunca. Tem gente aqui que vai atrás de um emprego. Ah, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Você já tá se minando. Maria Padilha está falando. Tire isso do seu caminho e você irá prosperar. Olha, Maria Padilha fala que você vai ter muitas colheitas. Se você fizer o que está sendo falado, você vai para o caminho certo. Com isso, você vai conseguir, sim, seus objetivos tão sonhados. Dona Maria Padilha não brinca. Tá? Eu sou prova viva do que ela fez na minha vida. Aqui, você mesmo está sugando as suas energias. Então pare de medo, tá? Ela pede pra você parar de medo, parar de insegurança, parar de vibrar derrota, derrota, parar de vibrar o que possa ter acontecido de negativo na sua vida. Todos nós somos testados, todos nós passamos por dificuldade. O momento é de você se erguer, ver a força que você tem, que você tem o poder nas mãos pra atrair o que você quiser. Dona Maria Padilha fala que você não veio nesse mundo a passeio. Você veio aqui com objetivo. Você quer essa pessoa? Vai vir mensagem dela. Porque ela te deseja e vai vir com rapidez. Só você mudar o seu pensamento. Você quer um emprego novo? Vai vir um convite que vai te trazer uma oportunidade. Só você saber esperar e correr atrás, mentalizando o que você já conseguiu. Você quer saúde? Então não fique se dando por derrotado ou por derrotado. A mudança da sua vida está nas suas mãos. Dona Maria Padilha fala que eles estão te abraçando, eles estão do seu lado, mas por imaturidade você está trazendo obstáculos para os seus caminhos. Você está fechando os seus caminhos. Pare de comentar a sua vida com qualquer um. Se você não der a volta por cima, fazendo o que a Dona Maria Padilha está pedindo, eu, Igor Silva, mudo de nome. Aqui, gente, são pessoas com poder imenso. Muitas pessoas com poder imenso aqui. Pessoas que viram para ter início, para ter vitórias, para conseguir esses objetivos. Só não estão com mais estabilidade no amor e na vida financeira porque vocês são seus maiores inimigos. Eu confio no seu poder para você mudar essa situação e mais ainda confio na Dona Maria Padilha que é a luz que me guia. Quem ama a Dona Maria Padilha, coloque nos comentários o seu nome, nome das pessoas que você gosta, que você quer o bem. Coloque os seus pedidos, coloque rosas nesse comentário para a Dona Maria Padilha. Ela mudou a minha vida e sei que ela pode mudar a sua vida também. independente de religião, Deus é Deus sempre. E os guias estão aqui para nos abençoar. E a Dona Maria Padilha, para mim, gente, é fantástica, é maravilhosa. Mas se por acaso você achou que não combinou com a sua realidade, essa é a opção número 1, assista às outras opções. Não tem problema nenhum. Participe da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? As respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Resposta é dada no mesmo dia, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gente, olha, promoção rolando, hein? Quer ganhar 5 respostazinhas? Vai lá no canal da minha amiga Queiza Renata. O nome do canal é Goetia, uma vida de escolhas. Só escrever isso no Google. É uma morena, morena bonita, sorridente. É só você ir lá, colocar nos comentários lá. Eu vim através do Igor do Enigma e viemos aqui para quebrar tudo, papum. Quem fez isso, já vai estar participando. Aí eu vou contar quem mais deixou comentários. Quem mais deixar comentários, tá? Eu vou contar e você também pode contar. É no último vídeo dela, você enche de comentários lá que aí eu vou saber todo mundo que está participando, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, esse é o canal da Coruja. Vamos aqui agora para a opção 2 da nossa querida e poderosa Mãe Emanjá. Revelações urgentes para a sua vida, gente. Com a Mãe Emanjá, Mãe das Mães. Ei, minha Mãe Emanjá, que a Emanjá abençoe a todos. Quem ama a Mãe Emanjá, coloque nos comentários, peça o que você quiser em Emanjá, peça com fé, que a Emanjá com certeza te dá, gente. Várias noites na praia eu passei conversando com a Mãe Emanjá. Várias datas importantes. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, recado da espiritualidade para você. Pessoal, vou falar uma coisa. Sabe qual é o segredo para você prosperar na sua vida? Não esquecer as suas raízes. Entendeu? As nossas raízes são as nossas bases. Independente do que possa ter acontecido, perdoar é aprender. À medida que você libera o perdão, você atrai as coisas boas. Salve, Mãe Emanjá. O que a Mãe Emanjá quer trazer para você de mensagens? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Esse é o canal da Coruja. Recado, recado da espiritualidade para a sua vida. O que a Mãe Emanjá quer dizer para você? Salve, Mãe Emanjá. Salve toda a espiritualidade. Eu estou rouco. Vamos aumentar aqui um pouquinho a tela. Pronto. Viu como é que a gente dá um jeito? Pessoal, desculpa. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu a opção 2 da Mãe Emanjá, qual o recado da Mãe Emanjá para você no dia de hoje? Bom, a Mãe Emanjá fala o seguinte. Tem uma pessoa que já se encontra apaixonada por você e está te desejando muito. Muitos de vocês estão iniciando alguma coisa com alguém através de redes sociais, pessoas de longe. Essa pessoa vai se movimentar para te conhecer, sim. A Mãe Emanjá fala que por mais que você não acredite, pode haver, sim, uma transformação e vocês realmente terem uma realização pessoal aí. Para quem está de bate-papo com alguém que mora longe, total possibilidade de você virar um relacionamento sério, tá, gente? Relacionamento sério. Aqui a Mãe Emanjá fala para você o seguinte. Você está entrando no melhor período da sua vida, tá? É um período onde você vai ter as suas conquistas realizadas, você vai ter vitórias e você vai ter sucesso. A Mãe Emanjá traz para você que a partir de agora sua vida vai começar a ter fatores que vão realmente trazer prosperidade para você de imediato, tá? Aqui está perto de você ter uma realização pessoal muito boa, que é uma coisa que você deseja muito, tá? Na área do amor, você que está conhecendo alguém tem tudo para isso virar um relacionamento, tá? Aqui está muito claro isso. E para quem quer reconciliação, essa pessoa está longe de você, mas volta também querendo uma oportunidade de ter uma reconciliação com você. independente das duas situações, o importante aqui é que você vai ter notícias favoráveis a você, tá? E essas notícias vão fazer você se sentir muito feliz porque você está no caminho certo para alcançar o seu objetivo. A Mãe Emanjá manda te dizer aqui que no momento você está com o coração apertado por alguma situação. Ela diz para você o seguinte, tenha confiança que tudo vai dar certo. Você vai superar esse obstáculo que você possa estar passando. Quem é vai entender, tá? Você vai superar esse obstáculo, você está com uma sorte grande chegando, como eu acabei de dizer. E essa sorte grande vai te trazer novas oportunidades, tá? E mais uma vez fala, você realizando um desejo que você quer bastante. Duas cartas aqui de realizações de desejos, ou seja, o seu sonho você vai realizar, tá? A Mãe Emanjá fala também para você na carta 9 de pausa aqui que você vai ter realmente um momento que as coisas vão começar a acontecer com mais movimentação, tá? Aqui será dada para você possibilidade, tá? Por uma pessoa que não te deu valor, essa pessoa vai voltar para você, tá? Se você estiver conversando com uma pessoa nova, ótimo, essa pessoa vai querer você. Porém, alguém do passado que não te valorizou, essa pessoa vem querendo te valorizar novamente, tá? Você vai ficar entre duas pessoas aí. E a questão aqui é o seguinte, essa pessoa só vem para você de novo porque você não consegue parar de olhar para o passado, tá? Sendo que a Mãe Emanjá fala, se você quer o novo, você vai ter que esquecer o velho. Se você quer o velho, você não entre num flash assim com o novo. Por quê? Se a pessoa de longe também que você está conhecendo ou acabou de se mudar ou a pessoa veio de longe, essa pessoa aqui ela vai se encantar com você e vai criar algo sério. Então você vai ficar dividido ou dividido, tá? Então o momento é para você saber o que você está fazendo porque está vindo uma oportunidade boa para você mudar a sua vida totalmente. Carta 3 de ouros fala de quê? fala de sucessos iniciais. Como eu falei, você está perto de ter realizações na sua vida, mas está muito perto mesmo de realizar coisas que você desejava. Aqui eu vejo você passando um período de transformações, tá? Onde você realmente vai ter muitas alegrias. Gente, quem escolheu esse montinho vai ter alegria na área financeira, na área amorosa, de imediato, você está esperando essa oportunidade muito grande. Algumas pessoas aqui vão ser chamadas para o emprego que você fez uma entrevista, tá? Ou uma questão de prova onde você fez uma prova e você vai ser chamada ou chamado, tá bom? Mãe Amanjá fala que agora chegou o seu período de dar a volta por cima. Só que você vai ficar indeciso ou indecisa entre duas pessoas. Coloque o seu nome nos comentários, o nome das pessoas que você ama, que a Mãe Amanjá abençoe seus caminhos, traga força espiritual, sabedoria, paz, tá bom? É o que eu desejo para vocês. Não combinou com a sua realidade? Participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? As respostas são dadas através de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou Igor Silva, Rio de Janeiro, Niterói, para o mundo. Recado da poderosa, maravilhosa Mãe Oxum para a sua vida. Mas antes disso, quero lembrar vocês da promoção que eu estou fazendo rapidinho para quem não pode pagar uma consulta. Vai no canal Goetia Uma Vida de Escolhas. É a Keisa Renata, uma morena que está na foto do perfil. Quem mais colocar comentários lá no último vídeo dela falando eu vim porque o Igor falou para vir aqui, chegar chegando e eu estou aqui, Keisa, estou aqui, estamos juntos nessa aí. aí você vai encher lá de comentários, vai se inscrever no canal dela e quem mais fizer isso eu vou olhar e vou dar cinco respostas aí para cinco perguntas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. O nome do canal dela é Goetia, Uma Vida de Escolhas. Salve a minha mãe Oxum, poderosa mãe Oxum, dona dos meus caminhos, dona da minha vida amorosa, dona da minha riqueza. Salve o meu povo cigano. Bom, vamos ver com a mãe Oxum aqui agora a revelação urgente para a sua vida, as revelações urgentes para a sua vida. Você está gostando? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, vamos ver aqui, pessoal. Quero mandar louco para todo mundo da Suécia, Suíça, quero mandar o pessoal lá de Portugal, meus amigos, participam muito do canal, pessoal dos Estados Unidos, Japão, muita gente, Alemanha, Holanda, Zambi, o pessoal também da onde? O pessoal de Angola, gratidão a todos vocês, tá pessoal? Angola, salve o povo da Angola, salve a Zambi. E quero também mandar um alô para todo mundo do Brasil que, igual o nosso país, não existe, né gente? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, que a felicidade esteja no seu lar, na sua casa, na sua vida, ok? Se você está aqui, não é por acaso, a espiritualidade quer falar com você. então, aceite e aproveite. Bom, para quem escolheu a opção 3 da Mãe Oxum, o que a Mãe Oxum tem de recado para você? A Mãe Oxum fala que, a partir de agora, você está no caminho certo, tá? O caminho está certo, está correto para você alcançar o seu objetivo. Quem escolheu esse montinho tomou algum tipo de decisão. E a Mãe Oxum fala que você tomou a decisão certa para você ter felicidade e êxito, tá bom? Ela pede para você ter confiança que o período favorável agora vai melhorar, depois dessa decisão que você tomou. Fala para mim se foi você que tomou essa decisão. Coloca nos comentários aí. Momentos favoráveis depois dessa decisão que você tomou aí. Ela manda te dizer o seguinte, você não nasceu para ficar correndo atrás de ninguém, não. Quem quiser você que venha atrás de você, ok? É o recado que ela mandou dar. Para quem está em triângulo amoroso, essa pessoa vai se decidir por você, tá? Porque está te desejando, está te querendo. Para quem não é um triângulo amoroso, desconsidere, mas a maioria aqui está envolvida em um triângulo amoroso também. Essa pessoa vai largar essa outra porque o caminho dela está horrível, essa relação não presta, tá? Já acabou há bastante tempo e você é pimenta que faltava na vida dessa pessoa e essa pessoa vai realmente deixar essa pessoa de lado. É o que a Mãe Oxum manda te dizer. Aqui também, para quem não é um triângulo amoroso, vai chegar o momento agora na sua vida que as coisas já vão dar certo porque você tomou uma determinada decisão. Aqui, gente, na carta 3 de copos, eu posso falar para você que a sua vida amorosa vai realmente ficar muito melhor, tá? Aqui, uma pessoa que você está conhecendo, tá? Vai se envolver com você de uma maneira única. Essa pessoa vai querer sim você na vida dela, essa pessoa vai querer sim ter um relacionamento sério com você. Essa pessoa veio para trazer uma mudança na sua vida muito forte e vai te propor um relacionamento. Carta 2 de copos. Ela vai querer um compromisso sério com você e aqui a energia de um amor verdadeiro, tá? Essa pessoa já está apegada a você e vai querer um compromisso. Muitas cartas de compromisso, tá? Pode ser essa pessoa do triângulo amoroso para algumas pessoas? Pode. Mas para outras pessoas que não é um triângulo amoroso, você vai iniciar um relacionamento aí porque você resolveu tomar uma atitude, uma decisão a mãe Oxum fala que essa decisão vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Embora, embora você vai ter que fazer uma escolha aí, aí você adapte a sua realidade. Eu sei qual é a escolha. Pode ser entre duas pessoas, pode ser entre um trabalho e uma pessoa, uma viagem e uma pessoa. Adapte a sua situação. Mas para vivenciar isso aqui, você vai fazer uma escolha ou você já fez essa escolha. Por isso que a Oxum veio dizer isso para você. canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso, gente. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui nesse vídeo. Lembrando, deixe o seu nome para a corrente de oração para que a mãe Oxum abençoe a sua vida, os seus caminhos e das pessoas que você ama, tá bom? Coloque nos comentários os seus objetivos, tudo o que você deseja para que a mãe Oxum traga para você, que ela materialize tudo aquilo que é seu por direito. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, lembrando a vocês, tá? Da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. As respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. E esse... Esse... Eu sou até suspeito para falar. Esse orixá é o orixá que me guia. Salve meu pai Ogum, que Ogum abençoe o caminho de todas as pessoas que aqui estão. A abertura de caminho, seja no caminho que for. Ogunê, meu pai. Patacuri, meu pai Ogum. Vamos ver aqui revelações urgentes da espiritualidade para a sua vida. Faça a diferença você mesmo, gente. Não espere ninguém fazer por você. Canal Enigma do Oriente. revelações da espiritualidade na força do meu pai Ogum. Ogum Guerreiro e tudo. A espiritualidade realmente quer falar com você, hein, gente. Traz a sua energia para cá. Vamos ver com o pai Ogum aqui. Bom, começamos com uma carta de espiritualidade e terminamos com uma carta de espiritualidade. Realmente, essa mensagem aqui é para fazer a diferença para algumas pessoas, tá bom? Quem escolheu esse montinho número 4 aqui, a sua vida passou por um período de destruição e as coisas realmente não deram certo, tá bom? Mas o mais importante que o Ogum diz aqui para você é que você não está sozinho. Você não está sozinha, minha filha. É isso que ele manda dizer. O momento agora é de você reconstruir a sua vida e de uma maneira melhor. O pai Ogum fala que através da espiritualidade mudanças ocorrerão que realmente vai fazer você melhorar a sua vida. Para que possa acontecer uma nova etapa na nossa vida, geralmente a gente sempre tem que perder alguma coisa ou abrir mão de alguma coisa. Naquele momento a gente acha que aquilo é para o nosso mal, que está sendo ruim para a gente, mas eu garanto para você, degrau por degrau, gente, garanto para você que você vai ver melhoras agora à medida que você for escrevendo a sua história novamente. O pai Ogum fala que houve uma libertação na sua vida. Essa libertação você não conseguiu dar, então a espiritualidade se meteu para dar. Ajuda a forma dela. e agora sim a sua vida vai mudar totalmente, porque agora você vai viver. O pai Ogum fala momentos de colheitas estão no seu caminho, agora o que é seu por direito vem. Por quê? Porque você está renascendo e esse renascimento ele vai realmente ocorrer de uma maneira que você vai conseguir ficar atrativo para a felicidade, para a estabilidade, um revirador, uma reviravolta imenso vai acontecer na sua vida. O pai Ogum fala que o que foi tirado de você vai voltar na sua mão e em pouco tempo a espiritualidade vai fazer você conquistar tudo aquilo que você possa ter perdido. Entenda, para quem é você vai entender o recado. São muitas pessoas, o recado não é para todo mundo, mas aqui o pai Ogum é muito claro quando ele fala que ele vai trazer tudo que é seu por direito, só que muito melhor do que você tinha. Aqui na carta 8 de Copas é falado para você que alguma pessoa pode ter se afastado de você, mas se afastou gostando. E essa pessoa vai voltar ainda para os seus caminhos querendo uma renovação. Aonde você vai estar com uma estabilidade melhor e aonde você vai estar realmente gostando primeiro de você. É o momento onde a sua vida vai passar por uma grande reforma. E essa reforma, essa reestrutura que você vai dar nos seus caminhos vai fazer você um ser humano ainda muito melhor do que você é. Por quê? Vai mudar a sua visão, vai dar para você um entendimento maior da sua importância nesse mundo. Aqui eu vejo que pessoas realmente se apegaram à espiritualidade para ter uma mudança de vida. Aqui, algumas pessoas fizeram alguns trabalhos de abertura de caminho ou para alguém voltar ou para... Não importa o trabalho que foi feito, a espiritualidade vai trabalhar ao seu favor. Agora que você realmente sabe e acredita na espiritualidade, a espiritualidade está pronta para poder agir na sua vida. Aqui vem uma sorte grande nos seus caminhos e eu posso garantir para você que você vai ter uma vida amorosa iniciada aí de uma forma muito, mas muito melhor do que você tinha. canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva esse é o meu Pai Ogum tá gente? Deixe os seus comentários coloque o seu nome das pessoas que você gosta. Deixe esse like aí, tá? Aperta esse sininho aí e que Pai Ogum abençoe caminho de vocês. Gratidão, gente! Enigma do Oriente Em begins Eugênio 告 Em Eugênio Eugênio Em Eugênio Em Eugênio Em Em